Tem Fogueira Tem Fogueira Tem Fogueira Ele é o sal da terra e é a luz na escuridão Quem tem essas qualidades, tem glória a Deus e receba o sangue Tem fogueira aqui, tem fogueira ali, tem fogueira lá Tem um anjo aqui com tocha na mão para incendiar Tem um fogo aqui, tem um fogo ali, tem um fogo lá Tem fogueira santa queimando tudo nesse lugar Moisés lá no monte Orebe presenciou a Sárcia queimava Queimava e não consumia, era esse fogo que estava lá Ele azorou a Deus sobre o holocausto, o fogo desceu Até a água que abria em volta dele o fogo lampeu Tem fogueira aqui, tem fogueira ali, tem fogueira lá Tem um anjo aqui com tocha na mão para incendiar Tem um fogo aqui, tem um fogo ali, tem um fogo lá Tem fogueira santa queimando tudo nesse lugar Tem fogueira aqui, tem fogueira ali, tem fogueira lá Tem um anjo aqui com tocha na mão para incendiar Tem um fogo aqui, tem um fogo ali, tem um fogo lá Tem fogueira santa queimando tudo nesse lugar Tem um fogo aqui, tem um fogo ali, 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 tem um fogo ali